E aí galera, meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo vamos continuar a falar sobre qualidade e dessa vez será uma ferramenta muito usada no dia a dia dos laboratórios, o chamado gráfico de Levengienings. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para receberem novas notificações, façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então, queridos controladores e controladoras, fanáticos por gráficos, a palavra da vez será corrida analítica. Bom, gente, os gráficos do tipo Levengienings são simplificações das cartas de controle de Schewer, criadas inicialmente no início do século XX, customizadas por dois patologistas, Stanley Leven e E.R. Jennings, nos anos de 1950. Os gráficos de controle de Levengienings consistem num gráfico com linha central que corresponde à média e três linhas adjacentes acima e abaixo que correspondem aos desvios padrões. É uma forma temporal muito útil para representar os controles de qualidades internos e externos usados no dia a dia dos setores laboratoriais. Então, nesse vídeo, eu vou tentar demonstrar como esse gráfico é feito e como ele deve ser adaptado à rotina do laboratório. Para começar a entender o gráfico de Levengienings, a gente tem que partir do princípio que ele é um gráfico que é alimentado diariamente por valores de controle de qualidade usados no laboratório. Então, é um gráfico para cada controle e nível de controle. Logo, cada dado plotado nele é uma frequência de valores de dosares. Então, é basicamente uma informação de um histograma, já que vimos no vídeo anterior que ele faz parte do controle estatístico de qualidade e que é um gráfico de frequência. A inflexão da curva do histograma é relacionada a um desvio padrão e no total da área do histograma a gente tem três desvios padrões. Três positivos e três negativos. Todos eles correspondem a um percentual entre a inflexão da curva. Parece difícil essa ideia, mas com essa imagem a gente fica basicamente claro. Se a gente estiver trabalhando entre os três desvios padrões, a gente está praticamente trabalhando com 100% dos dados. Se a gente estiver trabalhando com dois desvios padrões, a gente está trabalhando com basicamente 95% dos dados. E se for um desvio padrão, em torno de 67% dos dados. Então, se a gente girar o histograma 90 graus para a esquerda e projetarmos as linhas da média dos desvios, basicamente o que a gente vai ter é um gráfico de Levy-Génix. É um gráfico linear de Levy-Génix. Como a gente consegue verificar nessa imagem aí, os dados que mais têm frequência se aproximam da linha de tendência central, que é a média. E as dispersões também têm suas frequências acumulativas e formariam esse histograma. Mas se a gente estender, acaba dando esse gráfico maravilhoso de Levy-Génix. Então, que estatística a gente precisa para fazer o gráfico de Levy-Génix? A gente vai precisar, pelo menos, a média e o desvio padrão. E dessa forma que a gente vai iniciar as potagens. E por onde a gente começa? Normalmente, a gente começa utilizando os valores de um controle comercial. Quando a gente adquire um controle de qualidade comercial, o fabricante normalmente nos fornece os valores de médias e desvios padrões para análise em questão. E, às vezes, ele também fornece os valores relacionados a uma determinada metodologia ou um determinado equipamento. Então, com base nisso, é que a gente vai começar a montagem do gráfico. Então, supondo os dados de um controle comercial, e essa imagem eu tirei de uma bula do controle Qualitrol 1 da LabTest, para a determinação do fósforo, pelo método colorimétrico, nesse lote descrito e nas unidades convencionais, o valor médio encontrado para esse elemento é 4,62mg por decilitro. E o intervalo, ou seja, o desvio padrão, fica entre 4,16 a 5,08. Ou seja, 0,46mg por decilitro em torno da média. A cada dia, ou a cada dosagem do fósforo, o controle vai ser colocado na rotina, e o seu resultado vai ser anotado em uma planilha para, posteriormente, gerar um gráfico. No momento em que a gente já tem o valor do controle médio, que a gente já tem os desvios padrões, a gente já pode montar o nosso eixo Y do gráfico. E no momento em que a gente começa a dosar, a gente já tem, a cada dosagem, valores a serem plotados no gráfico. Como foi colocado nesse momento. Eu posso fazer uma dosagem diária do controle, ou eu posso fazer, a cada colocação de rotina de fósforo, uma dosagem também de controle de fósforo. Muitas vezes depende do meu volume, depende da variabilidade da técnica, mas cada dosagem que eu fizer do controle vai ser anotado na planilha. Então, a planilha não é por dias. A planilha é por dosagens. Como a ferramenta é dinâmica, e tomadas de decisões que vão ser vistas no próximo vídeo sobre as regras do S-Guard devem ser aplicadas, caso ocorra uma não conformidade, sugere-se então que a cada momento que a gente gerar um dado, por uma dosagem, em determinado equipamento, ou por método manual, não importa, esse dado seja registrado imediatamente numa planilha, e se possível, num gráfico. Então, se a gente fizer isso num programa de planilha de dados, tipo o Excel, ou outro programa que o laboratório dispõe, a gente, no momento em que coloca o dado gerado na planilha, a gente já está visualizando o gráfico e consegue, então, ter uma noção de variabilidade daquele controle. O gráfico que está ali, na imagem, são várias dosagens de fósforo, no caso, a princípio, 30 dosagens de fósforo que aconteceram utilizando os valores da média e desvios fornecidos pelo fabricante. O que a gente nota nesse gráfico, basicamente, é que as dosagens estão bem próximas da média e poucas dispersões. Mas isso por quê? Porque a gente está usando valores fornecidos pelo fabricante. Então, vamos começar a interpretar esse gráfico. Nesse caso, como a gente retirou as informações da bula, 4,62 o valor médio do fósforo e as linhas são os 13 dos padrões superiores e 13 dos padrões inferiores, a gente observa, basicamente, então, que todas as dosagens ficaram entre os primeiros desvios padrões e bem próximos da média. Seria para nós uma visualização excelente das medidas de controle de qualidade. Porém, para as próximas dosagens, a gente pode fazer um ajuste. Ou seja, o laboratório mesmo vai determinar, a partir dessas dosagens, quais são as novas médias e quais são os novos desvios padrões para cada constituinte. por que a gente não fez isso aí quando tinha três ou quatro dosagens? Porque, de novo, estatisticamente, para a gente ter médias e desvios padrões confiáveis, é bom que o nosso N seja pelo menos maior do que 21. Então, nesse caso, tem 30 dosagens, a gente já consegue recalcular uma nova média e um novo desvio padrão. Então, seria aquele recalculando a rota. Basicamente, os valores não mudaram muito. A gente tinha a média do fornecedor de 4,62 e a nova média, agora, 4,57. E o desvio padrão do fornecedor, 0,46 miligramas por decilitro, no desvio 0,26. Então, esses valores, eles podem ser adequados num próximo gráfico e dessa forma, então, essas variações do dia a dia ou entre dosagens, vão ser melhores observadas e tratadas se necessário. Então, esse seria o exemplo do novo gráfico de fósforo com suas novas médias. É lógico que nesse gráfico eu tenho dosagens um pouco diferentes daquelas do primeiro, porque são novas dosagens, são 30 novas dosagens que aconteceram. o que a gente observa agora nesse gráfico é que a gente consegue ver melhor as variações e trabalhar também para que a gente sempre tenha uma melhor exatidão e precisão nas dosagens. quem tiver interesse, por favor, se inscreve no canal e me solicita através dos comentários um PDF que eu produzi quando eu era professor na Universidade de Fevalho para gerar os gráficos de Leibgen no Excel. Tem o passo a passo de como a gente pode fazer os gráficos no Excel. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like bacanegmo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.